Salve rapaziada, sejam bem vindos a mais um vídeo Rapaziada, hoje, hoje, hoje eu tô trabalhando só meu expediente Hoje eu tô, né, me dei folga durante a tarde Porque tá chegando Natal, né mano? É, meu parceiro Hoje tá ligado aquela virada, né mano? É tipo uma virada de ano, né? A gente ceia, tem o nosso Natal, tem um churrasco Um franguinho lá no chest, é bem, bem da hora Top, Natal é top, mano, eu gosto pra caramba E a gente tá aqui na loja, né mano, ó Mano, os adesivos, graças a Deus, já tá saindo tudo Olha as brechas que já tá ficando Eu adoro ver essas brechinhas aqui, ó Que é assinar que a gente tá vendendo Ah, é massa, véi Então, aqui também, ó Olha esse adesivo, nesse bora Olha, tem dois buracos aqui Os daqui já foi tudo Daqui de cima, aqui de lado Graças a Deus, tá indo E eu tô recortando, tô botando aqui, ó Cadê, 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 mano? A bolsa aqui, ó Eu recortei isso aqui, tô botando aqui nessa bolsinha aqui, ó O pessoal vem, pergunta, eu já mostro E já leva, pai E é isso Então, tô aqui com uma startzinha Muito da hora Se liga nessa start, mano Mano, tá linda, mano Mano, é o que eu gostei, mano, essa start Mano, a pena que ele não deixou a chave Pra gente ligar ela, pra ver como é isso aqui Mas, ó Olha essa start Olha esse cano de escape, mano Que o cara fez Maluco, eu sou doido pra fazer um desses Não tá na minha, mano E aqui tá diretão Na moral Não tem nada não, mano É só o cano É agora a minha, cara Eu queria fazer a saída aqui pra cima, ó Subindo Eu vou perguntar a ele Quem fez isso aqui? Vou mandar fazer um pra mim, mano Na moral Que top Imagina isso aqui cromado Não cromo Fica da hora, viu? Ele mandou pintar o motor A capinha do motor, ó Quero pintar meu motor assim, ó É o que vocês acham? Cinza grafite Fica show Eu acho que ficou Olha o adesivozinho do canão aqui, ó Esse adesivo Marcando presença Tem isso Que foi o que a gente fez nessa rabeta Né? Dessa moto Envelopamos aqui esse lado No black piano Que ele caiu, arranhou Bateu algum canto Não sei Né? E fizemos essa seta também Ó Setinha Né? E o que mais? Acho que foi só Tá ligando? Foi só Ah, e fizemos isso aqui Essa parada aqui, ó E os outros adesivos Que tá nela aqui, ó Já foi de outro dia Que a gente fez Aí, ó Nunca se esqueça Dos dias Em que você Orava Pra ter o que tem hoje Eita, poxa Aí tá certo, viu? Aqui também A gente fez Ele levou, ó Foi ele que colocou em casa Aí Mas ficou legal Chegou um carro aí Não sei nem o que é Vamos ver o que é Eita, rapaziada Lembrei agora, ó Tem que botar esse fumezinho Aqui na frente, ó Nessa orelhinha aqui Né? Que eu acabei esquecendo Então deixa eu tirar aqui Vamos aplicar aqui Aqui, ó Fumezinho, né? Ficar da hora Aí Top Agora é só passar aqui, ó Ó, até agora vem no acabamento, né? Fazendo o acabamento agora Chorou pro louro Aí Aqui agora é só cortar com o estilete E encaixar Com a espátula E já é Então vamos terminar aqui, né? Que eu vou falar pra vocês Uma coisinha que a gente vai fazer Nessa moto aqui, ó É Tá só as carenagens Vou mostrar pra vocês aí Prontinho, aí, ó Hã? Tá nem estilo, meu parceiro, ó Fechou Deu mais uma realçada no farol, né? Então é isso A gente espera só o Dan Vim buscar agora Liga aí Acelera aí Rapaziada Vocês viram, velho? Caraca Ali faz zoada Os caras é louco, mano Os caras aqui em Carpina é louco E eu descobri que hoje vai ter passeio, mano Aqui em Carpina De noite Vai sair lá da praça Lá do centro Então vai ser top Pena que eu não vou poder ir hoje, não Hoje não vai dar, não Senão eu ia Só pra dar uma olhada Os caras é louco mesmo Se pá Se eu for Eu vou gravar Eu vou postar no meu segundo canal Que tá aqui na descrição do vídeo Se eu for, né? Então vai lá e se inscreve Que aí já Você já fica ligado já Ativa o sininho De notificação Que aí se eu postar o vídeo lá Né? Do rolê Vocês vão assistir lá Beleza? No segundo canal Aqui na descrição do vídeo Então é isso Então, ó Tô só esperando uma mulher aqui Vim buscar Um nome, né? Que eu fiz Que eu disse Daqui a 20 minutinhos Tava pronto Já faz uns 40 minutos já Não vem buscar ainda O nome aqui, ó Maria Show Mano, esse adesivo dourado Sai muito, tá? Sendo que Meu irmão É caro, velho Pensa no adesivo caro Esse dourado Então é isso Então, ó Já vendi já Mais adesivo De desenho Aí, ó Só tava Só esse espaço Esse e esse Já saiu Daqui, daqui, daqui Mano Sai um daqui também Agorinha O cara comprou E comprou até aqui também Vem outro cara E comprou Os que tem aqui Mano, esse adesivo Sai muito, tá ligado, mano? Adesivo de recorte Sai muito também Sendo que esses aqui É os que saem mais, tá ligado? Essas coloridas Você que não tem plot Aí A galera que não tem plot Uma dica que eu dou Né? O pessoal que tá começando agora no ramo Quem É Não tem plot Você pode tá fazendo Os adesivos assim, ó As artes Em preto e branco E manda imprimir Aí você recorta Deixa o contornozinho Em branco E aqui, ó Cabe em qualquer moto Em moto branca Moto preto Moto azul Amarela Rosa Beleza? Recorte Né? Esses que são vazados Tipo esses aqui, ó Ele só vai Tipo Eu fiz aqui preto Esses aqui são vazados Né? Onde tá branco Aí dentro do caracol Aí, ó Tipo se a moto for vermelha Vai ficar vermelho Com preto Tá? Então se botar na moto preta Não vai aparecer Aí tem que fazer o que? Botar ele Em cima de um branco Aí aparece o desenho Agora se colocar Agora se colocar só esse desenho Em cima de um preto Não vai aparecer Porque ele é preto Agora Esses aqui não Aqui é preto Se colocar na moto preta Vai aparecer Porque Ele tem um fundo branco Né? Então Essa é a vantagem Da impressão digital Né? Desadesivo assim Né? E também Às vezes fica até Bem mais legal Tá ligado? E é isso Então Vou esperar a mão Olha aqui Aparecer Pra eu entregar O adesivo E é isso E daqui pra lá Aparecer mais coisa Pra nós fazer Aí nós faz Por enquanto Que ela não chega Chegou pra nós aqui, ó Né, mano? Essa motoca aqui, ó Uma TTR 125 Beleza, mano? Olha aí, ó Olha a bichona Show ou não? Então vamos fazer Uma arte nessa moto Né? Bem louca Bem legal Né? Não vai ser Essas coisas Mas vai ficar bem da hora Né? Eita Agora que eu tô vendo O que me preocupa É essa peça aqui agora, ó Ela é fosca, né? Parece que tá pintada E o mano vai querer botar O O black piano Rapaz Ah, é que eu acho que Vai ser complicado Pra pegar adesivo, hein? Mas vamos ver Rabitinha Aí, ó Show Olha os top dela, mano Que resinha Top Então é isso Então, ó Essa moto aqui A gente vai envelopar Toda no No preto Black piano Tampar tudo Deixa tudo pretão Tá ligado? E botar uns detalhes Azul Nesse azul aqui, ó Né? Então a gente vai jogar Uns detalhes azul E botar tudo No black piano Eu já separei já A A arte, né? Mais ou menos Como é que vai ficar Deixa eu mostrar aqui Pra vocês Tem algumas coisas Que a gente vai fazer manual E outras coisas Que a gente vai fazer Na hora Assim Na plotter, né? E algumas A gente vai fazer manual Na hora Então Isso aqui A gente vai começar Só No sábado Porque o adesivo Que eu pedi Não veio Então Tem que esperar Então aqui, ó Ele quer deixar ela Mais ou menos Igual essa moto aqui, ó Parecida Tá ligado? Isso aqui é uma CRF Ó, ele quer deixar Parecida aqui, ó Com essas artes aí, ó Com esse tracinho aqui, ó Cadê? Aqui, ó Com esse tracinho aqui Com um nome assim também Né? Vai ter esse detalhe No paralama Essas paradas Então, rapaziada Tô indo pra casa É, mano Larguei E é isso Então hoje Por hoje foi só Tá ligado? A mulher do nome Já pegou o nome já Quando ia saindo Ela chegou Sorte dela Então é isso, gente Então, ó Quero adiar vocês aí Um Feliz Natal Tá? Que Deus abençoe vocês aí A cada dia Né, mano? E... Que O ano que vem Né, cara? Já vou já Visando o ano que vem Já estamos perto Do final de ano já Mas que o ano que vem Seja melhor Que esse ano E que... E também se não for, mano Dá glória a Deus Por tudo, né? E é isso, cara Então Feliz Natal pra vocês Coma muito peru Muito churrasco Né? E lembre de mim Quando tiver comendo churrasco Ah, rapaz Quem gosta disso aqui é Eu gosto de churrasco demais, mano Churrasco que é... Pra mim Esse ano É o ano, tá ligado? É lógico que você pode fazer churrasco Qualquer época do ano Mas Natal Eu dou a carga Então É isso Então tamo junto Valeu Foi um vídeo rapidão Né? Não teve lá Essas corras de trampo Né, velho? E é isso Valeu, gente Tamo junto E até a próxima Fui Tchau 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 Tchau